Mais um semestre de atividades recomeça na Univates. Nos campos de Lajado e de Encantado, são quase 10 mil alunos que retornam às aulas nos cursos de graduação e técnicos. Entre as novidades do semestre, está a ampliação nos estacionamentos do campo de Lajado, que ultrapassa 2 mil vagas. Somente para carros foram criadas 160 vagas novas, localizadas entre o Complexo Esportivo e o Prédio 17. E no dia 9 de agosto, às 7h10 da noite, no auditório do Prédio 11, a Univates realiza o encontro de recepção aos bichos, com a proposta de reunir os ingressantes para esclarecer dúvidas sobre o universo acadêmico. Outra novidade é o sistema de embarque e desembarque para alunos que utilizam o transporte coletivo. O objetivo é facilitar o deslocamento dos acadêmicos e desafogar o trânsito.